Fala galera, olha aí como é que tá ficando nosso Uno Home, mas pessoal eu achei até bonito esse vaso sanitário ali dentro por isso que eu deixei aparecer no vídeo, mas não é do Motorhome, infelizmente, como eu gostaria de ter um banheiro assim ali dentro mas não cabe gente, esse ali é um vaso que eu comprei aqui pra nossa obra aqui em casa, lá naquele banheirinho lá, eu vou instalar ele e eu busquei ontem ele de carro, então tá ali dentro ainda e agora eu vou tirar ele só pra mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando aqui a estrutura do Uno Home que eu tô montando, então hoje quero ver se eu já coloco em cima dessa estrutura aqui as tampas de compensado naval que eu comprei, que vai ser, tudo isso aqui vai ser espaço, aqui vai ter um baúzinho ali outro, lá outro, lá outro, lá outro e tudo com portinho assim que dê pra abrir e guardar as coisas embaixo e olha aqui como é que foi que eu fiz, eu iniciei tudo por essa madeira aqui ó essa madeira aqui ela sai daqui da onde apoia o banco ó eu usei o limite dela aqui no finalzinho ali ó pra poder na hora que abaixar o banco aqui ó eu ter espaço ainda pra jogar o banco um pouquinho mais pra trás pra ele não ficar tão reto assim porque é ruim de viajar daí né então nesse ponto aqui eu usei o mais mais na beira ali dessa madeira ali esse é o, digamos assim, o ponto de início que eu usei depois disso eu coloquei mais essa em cima aqui ó que as duas juntos aqui, cada uma tem 9, 9,5 mais ou menos então deu 18, 19 centímetros aqui de altura essas madeiras em cima disso ali mas aqui embaixo ainda tem um vão ó então isso aqui ficou um baú muito grande aqui embaixo, enorme um baita de um baú então ali também vai ter os baúzinhos ó e essa estrutura aqui eu que fui fazendo, eu que fui montando toda ela de madeira ó isso aqui a madeira é pinos, madeira de pinos tá que é a madeira mais leve que eu acredito que seja pra fazer isso pra não ter peso demais na estrutura então se bobear essa madeira aí ela tem menos peso do que se eu tivesse feito com barras de metal, de ferro, de alumínio, sei lá ela é muito leve então agora hoje eu vou ver se eu dou aqui a continuidade pra mostrar pra vocês como é que vai ficar eu queria ter feito assim já porque ali vocês podem ver ó que a que a que o encosto do banco eu consigo ainda encaixar ele aqui ó porque eu tirei a parte de baixo como vocês sabem o Uno ele dá pra deitar o encosto das costas ele dá pra deitar né mas ele ficava muito alto aqui daí eu resolvi tirar pra se agora aqui enquanto eu não viajar ainda que eu tô em casa ainda tô montando ele e tô trabalhando e eu preciso colocar as ferramentas aqui pra trabalhar enquanto isso quando eu preciso andar com o filho atrás aqui que daí vai eu e a esposa na frente e o filho atrás ou seja lá alguém que queira ir junto eu coloco um encosto só ali do das costas do banco né encaixo ele ali e aqui eu coloco só uma tábua com pano pra pessoa sentar e dá pra colocar o cinto tudo funciona normal aqui o banco então é interessante isso também saber que dá pra continuar usando o banco pra carregar pessoas aqui atrás claro que se eu tiver numa viagem longe eu não vou levar junto mas se porventura precisar dá pra encaixar ali isso aqui também as lateral aqui ó eu vou encaixar aqui agora uns vai ter uma portinha aqui que aqui dentro eu consigo guardar muita coisa aqui dentro ó vai bastante coisa ali dentro mas de preferência eu vou guardar coisas ali que não que não sejam coisas úmidas pra não vinha umedecer e vinha apodrecer a lataria do carro então vou guardar sempre coisa tipo corda pra me levar junto assim na viagem sempre é bom levar uma corda junto uma mangueirinha um essas coisas assim que não são umidade que não tem perigo de enferrujar ali não seja líquidos pra não derramar lá dentro também então são os dois lados aqui de baú que eu posso usar na lateral é enorme lá dentro olha só eu tinha alto-falantes ali eu tirei já pra uso e aqui atrás também aqui ó eu vou montar aqui uma prateleira aonde vai ser feita a nossa cozinha que vai ter aqui o fogão que a gente já tem o fogão náutica daquele eu vou montar ali o fogão e o colchão depois vai chegar quase na altura lá do porta-mala tá vendo também eu quero porque acima daquela altura ali quando fecha o porta-mala ainda a gente consegue espichar os pés um pouquinho mais ainda por cima ali eu e minha esposa temos um metro e sessenta e cinco metro e sessenta e seis mais ou menos os dois a gente cabe de boa aqui deitadão numa boa aqui é uma cama de casal pra nós aqui na parte mais larga por isso que é bom dormir com a cabeça pro lado da direção e os pés pro porta-mala porque lá é só os pés né aqui já a gente tem mais um espaço aqui veja ó a gente tem mais esse espaço aqui que a gente pode dormir mais assim mais à vontade os braços tudo mais aberto então aqui ele mede mais ou menos 1,30 se não me engano tem 1,30 e lá atrás ele tem só 90 e poucos centímetros acho que não chega a dar um metro lá não chega a dar um metro lá atrás então aqui na frente é melhor pra dormir assim ali também eu vou encaixar baús ali vai ter coisas aqui também que eu vou encaixar lá vai ficar bem legal hein se você não for inscrito aqui no canal se inscreva e para não perder esses vídeos aí da montagem aqui do nosso Uno Home porque olha gente é para provar mesmo que é possível viajar dentro de um carro e com a vantagem do Uno ser econômico a gente pode andar muito mas muito mesmo sem se preocupar tanto com o combustível porque ele é muito econômico esse Uno aqui ele está fazendo mais de 20 km por litro então se imagina aí tem carros aí vans que tem baita de um espaço Kombi e tudo mas fazem pouco mais de 5 km por litro 6, 7, 8 essa média mais ou menos então a nossa aventura de Uno vai ser também pela economia a gente vai passar uns apertos aqui dentro aqui mas faz parte né depois a gente quer ver se compra uma van que o nosso sonho é comprar uma van esse vaso então eu vou tirar dali porque a gente tem o porta-pote não sei se eu vou levar o porta-pote na viagem mas também vou fazer um baú que vai em cima do carro no rack do carro ali vai ter um baú enorme ali que vai ter inclusive uns galãos de água com uma torneira para a gente ter uma uma aguinha também para poder lavar alguma coisa durante a viagem e é isso aí pessoal bora ver como vai ficar então assim assim vamos